É o último dia da Corrida Maluca aqui na Terra dos Cângulos. Eu vou ser um campeão também. Dos mesmos produtores de Shrek. O Rally da Corrida Maluca. Isso será épico. Você parece bem confiante de que vai ganhar. Quer apostar comigo? Você quem supostamente vai acabar comigo? Valeu. E aí, maluco? Por que essa cara amarrada? Meio que tenho que, tipo, correr na Corrida Maluca, sabe? Essa corrida não tem regras. 320 quilômetros por quatro dias seguidos. Atravessar um terreno implacável contra os motoristas mais loucos do mundo. Isso é loucura! Eu sei! Em setembro. Apertem os cintos. E acelerem os motores. Victor Van Glorius continua sendo imbatível. Como eu vou derrotar o melhor corredor do mundo? Com gato galáctico. Eu só quero correr. Moussa. Carros não ganham corridas. Pilotos que ganham. E Gabriel e Shirley. Corrida Maluca. É isso aí! 5 de setembro, nos cinemas. Eu tô totalmente perdido. Posso te ajudar a encontrar. Você faria isso? Mas sem perguntas. Por quê? Beleza. Foram duas perguntas logo de cara. Te vejo amanhã. O que é 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 o que é?